Black Spiegel Rejeita as chamadas, não diga as amigas Eu e mais você é igual, safadeza Rejeita as chamadas, não diga as amigas Eu e mais você é igual, safadeza Então me abraça, me beija que eu não quero perder um só momento com você Eu não preciso de mais nada além do nosso amor intenso Então me descubra, bebê Fugimos da mesma rotina e vivemos um único momento, só nós Me beija, raia, me ganha, cê tem amanhã pra fazer valer a pena depois Segura minha mão, vai até ao chão Gata, tá linda de prada, dedica pra mim todo esse seu tesão Rejeita as chamadas, não diga as amigas Eu e mais você é igual, safadeza Rejeita as chamadas, não diga as amigas Eu e mais você é igual, safadeza Mas que pintura de da vinte Eu não te dou uma nota, pensa, eu te dou vinte Mas tem aquele jeito que tá a pedir, mas Hoje tem nove até perder o gás Tem vestido o gude no chão Duas traças de vinho no balcão Baby, come on, tamo salão Já é meia noite, vamos subir o tom Ah, yeah, vamos fazer o amor crescer Ah, yeah, amebo ou me bom e a pude Rejeita as chamadas, não diga as amigas Eu e mais você é igual, safadeza Rejeita as chamadas, não diga as amigas Eu e mais você é igual, safadeza Oh, yeah Oh, gee, oh, gee Oh, gee, oh